Oi, meus amores! Cheguei aqui na Magazine Luiza, vim pesquisar preços. Gente, tem vários descontos, eletros, móveis, TVs e muito mais. Esse é um refrigerador Electrolux de 371 litros. Ele é frost free, tem gaveta esta friosa e hortifruti, sai por R$ 3.399. Olha em 24x de R$ 189,84 e o fogão R$ 999,00 e quatro bocas. Gente, lavadora 12kg, R$ 1.849,00. Ela é da Electrolux, tem filtro para reter os fiapos. E se chegou agora por aqui, seja bem-vindo. Inscreva-se no canal para nos acompanhar e se gostar, deixa seu like. Refrigerador de 387 litros, esse é Panasonic, também frost free. E olha, gente, também está com desconto hoje, tem gaveta esta friosa e hortifruti, sai por R$ 3.199. Aqui eu encontrei também fogão, por R$ 999,00, que é mesa de vidro Agile Up Glass, da Atlas. E o Esmaltec Jade Glass, R$ 1.229,00. Tem também continental, R$ 1.399,00. E olha, gente, Electrolux, R$ 1.799,00. Tem também refrigerador continental de 370 litros, por R$ 2.799,00, gente. Ele também é frost free. E você pode parcelar. E olha só. Aqui tem um refrigerador de 431 litros Electrolux. Ele é frost free. Gaveta está frio, usa hortifruti. Por R$ 4.000,00. Fique ligadinho, que quando estiver na promoção, volto a compartilhar. Já deixa nos comentários de qual cidade vocês nos assistem, qual produto está pesquisando, para que eu compartilhe no próximo vídeo. Tanquinho de 10,499 kg sugar. Esse sugar de 14,699 kg. Fogão de R$ 939,90. Esse é 5 bocas da Atlas. Acendimento automático. Pode parcelar em 24 vezes. Lavadora de roupas 11,699 kg. Essa é Electrolux. Uma das sugestões deixadas aqui no direct. O Instagram, roteinha de tudo um pouco. Para trazer lavadoras de roupas. Eu agradeço a vocês que deixam dicas. Aqui no YouTube, nos comentários. Essa de 9,899 kg. E essa de 2.299 kg. De 11,899 kg. São Consul. Lavador Electrolux de 14,399 kg. Essa, gente, também tem filtro, que retém fiapos. Fogão 5 bocas, R$ 1.350,00. Esmaltec já de glass. Gente, lavadora de roupas LG de 11,399 kg. Tem o cesto de Nox. E essa é 3 em 1 da Samsung. Lava, seca e esteriliza seco. R$ 4.899,00. Micro-ondas 20 litros, R$ 649,00. Lava-louça, gente. Electrolux. R$ 2.939,00. Foi sugerida pelos nossos inscritos. Já deixa aqui nos comentários. A sua sugestão para o próximo vídeo. Qual produto está pesquisando. Assim, eu compartilho nos próximos, gente. Quero mostrar para vocês móveis, refrigerador. Tem muitos armários de cozinhas, mesas. Primeiro é o refrigerador Consul de 3129. Esse é de 300 litros. Ele também é frost free. Super capacidade. E olha, pessoal. Se chegou agora por aqui, não esqueça. Inscreva-se no canal para nos acompanhar. Eu também compartilho de outras lojas, supermercados, para vocês comprarem preços e economizar. Cozinha completa Polimã Paris, R$ 999,00. Gente, ela custava R$ 1.399,00 e hoje está com desconto. Você pode parcelar em 24 vezes de R$ 55,80,00. Vem o paneleiro com nicho, aéreos e também balcão. Compartilhe também os nossos vídeos. Assim, você ajuda alguém a conhecer o nosso canal e a economizar. Mesa com tampo de vidro e seis cadeiras, R$ 2.299,00. Pode parcelar em 24 vezes. E olha, pessoal. Tem mais uma mesa por aqui com seis cadeiras. E olha isso. Essa aqui sai por R$ 1.499,00. Pode parcelar também em 24,00 de R$ 83,73,00. E o armário de cozinha, gente, com paneleiro, aéreos, tem porta basculante e balcão. É o Barcelona R$ 1.799,00. Esse é Colomarque. Estrutura em aço. Aéreos com portas de vidro. E olha isso. Gente, canta alemão. E olha que lindo, pessoal. R$ 1.359,00, seis lugares, duas cadeiras ou em 24,00 de R$ 75,91,00. Também compartilhe pesquisa de preços online, sempre no final da noite. Compare preços. Sofá de três lugares. Sofá de três lugares, Evolution, retrato reclinável R$ 999,00 ou em 10 de R$ 99,90. Aqui tem a mesinha de R$ 179,00. São últimas peças nessa loja. Mesa com tampo de vidro, quatro cadeiras, R$ 1.299,00. A gente sai sempre aqui em São Paulo ou em outras cidades pesquisando preços para vocês compararem, escolher sua loja preferidinha e economizar. Aqui é R$ 2.799,00, sofá de dois e três lugares. Pode parcelar também em 24 vezes. Poltrona R$ 699,00, esse sofá, gente, você sempre fica conectado. Tem USB, R$ 1.699,00 de três lugares. Tem dia que eu acho em outra cor. Fique ligadinho. Nos acompanha aí para mais novidades. Sofá de canto, é o Velvetem com almofadas soltas. R$ 1.499,00, nessa loja é mostruário, pessoal. Aproveite aí na magazine da sua cidade ou nas outras lojas que você vai. E sempre dê uma olhadinha se tem mostruário, saldo, que às vezes vale muito a pena. Mesa com seis cadeiras, R$ 3.299,00. A gente vai mostrar também aqui dica para os dias dos pais, ficar ligadinho. Essa cozinha é a Luciane. Vem os aéreos que tem nicho, balcão, R$ 2.599,00 ou em 24 de R$ 145,00 e R$ 16,00. Tem porta basculante. Olha, gente, mesa com quatro cadeiras, R$ 1.249,00. Mesa com tampo de vidro e quatro cadeiras, R$ 1.999,00. Aqui tem mais mesa, essa é linda, gente. Capesberg, tampo de vidro, cadeiras estofadas e o centro da mesa tem um detalhe lindo, R$ 3.199,00. Tem outros modelos também de mesas Capesberg, que sempre mostro por aqui. E essa cozinha, ela é 100% MDF, paneleiro com nicho, porta basculante, R$ 3.499,00. Três peças, é a realeza. E olha isso, gente. E você também pode comprar balcões opcionais. Aqui é a TV de 50 polegadas LG, R$ 2.799,00 4K. Essa é R$ 2.599,00 43 polegadas LG. 40 polegadas R$ 1.999,00 TCL. E essa R$ 3.899,00 60 polegadas LG, 4K, tem Bluetooth, Wi-Fi, 32 polegadas R$ 1.349,00 Filco. E essa, gente, R$ 2.299,00 43 polegadas Samsung. Mini System com Bluetooth, R$ 1.724,90. Aqui, gente, caixa de som da Filco, R$ 1.229,90 com Bluetooth. Essa é R$ 1.079,90. Também caixa de som. Tem várias. E o Mini System R$ 1.354,90, é o Powerbox. Também sugerido pelos nossos inscritos. Jogo de panelas R$ 699,90, a 8 peças. Gente, ela tem o fundo indução. Revestimento cerâmico. Pode parcelar em R$ 18,00, de R$ 46,20. Tem dia que ela está mais barata. Nos acompanhe para mais novidades. E aqui tem esse jogo de R$ 499,90 com panela de pressão, 8 peças. Será a montina. Panela de pressão R$ 129,90. É a clock. Essa da Nigro R$ 179,90. Também sugerido pelos nossos inscritos. Eu agradeço a você que já participa aqui no canal. Essa é R$ 189,90. Irilar. Tem muita gente que acompanha aqui no YouTube, no nosso Instagram. Aparelho de jantar 20 peças R$ 299,90. Tem muitos aparelhos de jantar, gente, na Magazine Luiza. Sempre estou compartilhando com vocês. Tem dia que ele está bem mais barato, pessoal. Esse hoje também, R$ 299,90, 20 peças. Semana passada, gente, eu encontrei aparelho de jantar por R$ 199,90. Então, fique ligadinho que tem dia que tem mais promoção. E olha só. Mais aparelho de jantar. De outra cor. Aqui é faqueiro, R$ 49,90, 20 peças. Tramontina. E esse R$ 119,90, 36 peças. Não esqueça, compartilhe os nossos vídeos para ajudar alguém a economizar. Se gosta de pesquisar preços, ver ofertas, descontos, inscreva-se no canal. Já clique aí no joinha, deixando seu gostei, entendo o que vocês gostaram. Meu muito obrigado e até a próxima pesquisa. Tchau. Tchau.